Opa! E aí gente, chuchu beleza? Mais uma vez tirando uma dúvida a respeito da alimentação para diabético. Hoje nós vamos descobrir se diabético pode ou não comer linguiça. Fica até o final desse vídeo, que eu tenho dois brindes especiais para você aí. A maioria das linguiças são feitas com carne de porco ou carne de frango moída. Inclusive tem um vídeo muito legal a respeito da carne de porco para diabético. Vou deixar o card aqui na tela, vai lá e dá uma olhadinha, que é bem interessante se diabético pode ou não comer carne de porco. Qual a melhor carne de porco que o diabético pode comer? Vai lá e dá uma olhadinha. Agora, antes de eu te dar essa resposta, se diabético pode ou não comer linguiça, gostaria de te dar uma dica muito legal, muito interessante. Se você está cansado de fazer a mesma alimentação todo dia, não tem novidade no seu cardápio, quer aprender novas receitas para diabéticos, receitas doces e salgadas? Um e-book com 500 receitas para diabéticos. São receitas simples, fáceis de fazer, receitas naturais, receitas para o seu café da manhã, para o seu almoço, para o seu lanche da tarde, para o seu jantar. São receitas com contagem de carboidratos e contagem de calorias. Além disso, são receitas preparadas e aprovadas por nutricionistas. Para você adquirir esse e-book é muito simples, basta clicar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. E para você que está assistindo esse vídeo agora, eu consegui mais três brindes especiais. São três brindes com várias dicas que vão te ajudar muito no controle da sua glicose, no controle da sua glicemia. Eu recomendo, vale a pena, hein? Gente, o consumo de carne para o diabético não causa problema nenhum, muito pelo contrário. É bem recomendado, a proteína é um macronutriente importante, não só para o diabético, mas para qualquer pessoa. A maioria das linguiças, como eu disse, elas são feitas de carne de porco ou de carne de frango. A gente encontra aí também no mercado linguiças temperadas, com queijo, linguiças artesanais. O que a gente tem que ficar ligado é o seguinte. A linguiça em si não faz mal nenhum, nem aquele invólucro, onde a linguiça antigamente era colocada na tripa do próprio animal. Hoje em dia não. Hoje em dia é um papel comestível, é uma substância comestível. Você pode comer ela sem problema, não precisa tirar aquilo ali, não faz mal nenhum. Tá legal? O que a gente precisa ficar ligado é principalmente na quantidade de sódio que eles colocam. O sódio, ele é um conservante, aumenta a validade de todos os produtos. E a maioria dos produtos industrializados, principalmente as linguiças, elas contêm muito sódio. Outras contêm até corantes. Você pode perceber que a linguiça que está ali congeladinha, ela está vermelhinha, ela está rosinha. São corantes que eles colocam, os fabricantes colocam, para dar um visual melhor. Além disso, eles colocam também uma outra substância chamada glutamato, que melhora o sabor. Bom, são produtos químicos, não são interessantes para ninguém. Nem para o diabético e nem para as pessoas que não têm diabéticas. Não têm diabetes. Então, a recomendação é a seguinte, você pode comer linguiça, dê preferência da linguiça caseira. Se você tiver aí próximo da sua casa, um fornecedor, um açougue ou um supermercado, uma pessoa que faça uma linguiça caseira, é muito mais interessante, porque aí você tem uma confiança muito maior do que está sendo colocado ali dentro daquela linguiça. Porque são várias partes dos animais que são misturadas, inclusive com gorduras e etc. E se for escolher a linguiça temperada, de preferência, a linguiça com temperos naturais, com ervas naturais. Evitar sempre o glutamato e o tempero químico. Não fazem nada, não são legais, não são nada naturais, não fazem bem. Muitas pessoas reclamam que sentem dor de estômago, náusea, atacam o seu fígado, prejudicam a sua digestão. Então, não vale a pena. Conclusão, diabético pode comer linguiça no churrasco, frita, assada, do jeito que você quiser. Tá legal? Se você for fritar, evite colocar óleo vegetal, óleo de canola, óleo de soja. Frita só na própria gordurinha da própria linguiça. É bem gostoso, vale a pena. É uma opção legal aí para a sua refeição. Tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha solucionado mais essa dúvida. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu tenho aqueles dois brindes especiais que eu prometi. O primeiro brinde é um e-book com 25 alimentos para diabéticos. O segundo brinde é um e-book com 10 receitas para diabéticos. Para você baixar gratuitamente esses dois e-books, é muito simples. Basta você clicar no card que eu vou deixar aqui na tela, ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário. Você vai lá e escolhe se você quer baixar, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp. Eu vou ter todo o prazer de mandar esse e-book, esses dois e-books, né? Esses dois brindes gratuitamente com você. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau!